Minhas queridas, meus queridos, está se aproximando setembro de 2021, quando teremos a comemoração do centenário de nosso querido professor Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, um homem extraordinário que ensinou a todos nós sobre a importância da educação das crianças, dos adolescentes, dos adultos e inclusive o processo de alfabetização daqueles que não tiveram oportunidades quando eram crianças. E eu acho tão importante que nós venhamos a fortalecer e ajudar na campanha de recursos do Instituto Paulo Freire para que venhamos cada vez mais a fortalecer tudo aquilo que Paulo Freire nos ensinou. Grande abraço para todos vocês!